Música Bom dia gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo no canal, hoje é uma segunda-feira, agora já são 11 horas da manhã Acordamos agora, então já estamos tomando o nosso cafezinho aqui, como eu mostrei pra vocês, né? E esse instrumento aqui, não sei como chama É, são do encheira, né? Tipo, são do encheira Foi minha mãe que me deu, ó Que era dela, ela não usava, ela deu pra mim, gente Eu achei tão legal, porque antigamente a gente só usava isso aqui, né? E ficava tão gostoso, parece que hoje tá até mais gostoso do que antes Ai, tá quente Então, estou tomando o meu cafezinho da manhã Primeiro eu comi uma banana amassada com aveia E agora eu estou comendo pãozinho integral com margarina Eu sei que eu não podia comer margarina, mas eu ia comer com queijo, mas não tinha queijo Aí eu estou tomando com margarina mesmo Mas é isso aí, né, gente? Bora lá, começar o dia Olha como ficou meu pão, que bonito O Diogo falou assim, mas tem aí queijo em cima da mesa, ó É que eu queria comer com queijo Minas Tem queijo mussarela, mas quando eu invoco uma coisa, gente, eu invoco, viu? Eu sou muito difícil pra mudar a minha alimentação Mas quando eu ponho na cabeça, o Diogo sabe, né, amor? Quando eu ponho na cabeça, fala nisso, amor, dê bom dia A nininha ali, ó, gente, olha que fofo Quando eu ponho na cabeça, gente, que eu quero melhorar minha alimentação, alguma coisa assim Eu sinto, sabe, que dessa vez vai? Então, se Deus quiser, dessa vez vai Então eu vou tomar meu cafezinho aqui Depois eu já vou fazer almoço Vou fazer hoje um feijãozinho cozido com beterraba Olha que tá ali, ó Olha eu lá no microondas Vou fazer um feijãozinho cozido com beterraba Um franguinho, um arroz e uma salada Então é isso, gente Ah, gente, só queria dar um recado pra vocês, né? Aliás, dar um recado não, avisar, né? Que eu estou vendendo meus celulares Que eu faço os vídeos, né? Ele é o iPhone XS Max E eu estou vendendo ele Então, quem tiver interesse de comprar É só me chamar lá no direct do Instagram, tá bom? Que eu vou deixar o link aqui embaixo Que eu converso com vocês sobre ele Vou mostrar pra vocês qual que é Espera aí, que eu vou mostrar aqui no espelho Gente, é esse aqui, ó Ele é muito bonito atrás Ele é de vidro, né? Aqui, ó Ele é tipo rose gold Tipo meio dourado, rosinha Olha que lindo E ele é de 64 gigas E aí quem tiver interesse me chama lá Que eu passo pra vocês os valores e tudo certinho, tá? Lembrando que ele está bem... Eu estou pedindo um valor bem abaixo, gente Do que ele é de verdade, tá bom? Porque ele já está usado, né? Mas está perfeito Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Ele na frente Olha ele aí na frente Como que ele é Ele é assim, ó Ele não tem botão Aqui na frente Ele é muito bonito, gente Eu amo muito, muito ele Mas eu quero o 11 Então, pra ter o 11 Eu preciso vender esse aqui, né? Porque não tem como ficar com os dois Não tem como e também não tem dinheiro Então, eu vou vender esse aqui Pra comprar o 11 Ela burns the bridges in my head By lighting up a fire Bury my old thoughts instead So you can feel the same Sinto a estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare Ele está vendo So you can feel the same And you can feel the same Yeah, we give you Yeah, we give you Yeah, we give you Música Música Pessoal, enquanto eu estou lá na cozinha Preparando o almoço, né? O Diogo está aqui lavando o tapete Nossa, e fazia tempo, gente, que era para lavar o tapete, né amor? A gente estava meio que com preguiça Não com preguiça, né? É, um pouco com preguiça assim Cadê? Você está gravando, amor? Pronto, atrás você está tampando Meu Deus, estou tampando o vídeo do Diogo Coitado ali, ó O celular dele gravando, gente Ele está usando esse tripé aqui, ó Que é um gimbal, né? Que a gente tem Porque como eu estou usando tripé na cozinha É até bom, né amor? Agora tem dois tripé, né? Mas aí eu vou mostrar para vocês daqui, ó Para não atrapalhar ele Aí, gente, ó Isso aí é o água suja, ele falou, hein? Ele está aqui raspando agora Você está gravando o vídeo, né amor? Você falou? E depois você vai fazer o quê? Me ajudar em outra coisa? Vou avocar o carro Quer dizer, o carro vai deixar na sua final É, porque é o sol que está Não tem como Você vai ficar com o pescoço vermelho de novo Você lavar o carro agora no sol Eu te ajudo, você vai ver o que você está vendo É Eu te ajudo, você vai ver o que você está fazendo Eu te ajudo, você vai ver o que você está fazendo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E por isso nós não estamos mais na lanchonete lá no centro, né? Porque não estava compensando pra gente pagar o aluguel lá e só fazer entrega. Então a gente resolveu fazer em casa. E já faz uma semana já que a gente tá aqui e tá dando super certo, graças a Deus. Então por isso que ele tá ali no cantinho, tá bom? O nosso carrinho, que é o nosso ganha-pão também, né? Junto com o nosso YouTube também. Então por isso que agora vocês vão ver essa nova decoração aqui na minha cozinha, que é o nosso carrinho de medecachorro-quente, tá? Então é assim, gente, ó. O Diogo tá ali agora gravando o vídeo dele, né? Que eu falei pra vocês. Ele vai recolher a roupa lá do varal, lá embaixo. E o almoço está assim, ó. O arroz já está pronto. O franguinho está secando a água, né? Daqui a pouco ele já vai ficar pronto também. E o feijão está assim, engrossando o caldo. E a beterraba eu já tirei do feijão. A beterraba tá aqui, ó. Daqui a pouco eu vou descascar ela. Então, gente, o almoço ficou pronto. Vai ter suquinho de abacaxi. Eu não almocei fazendo porque eu fiz ontem na janta. Abacaxi natural, tá? Aqui tem beterraba. O Diogo já vai preparar ali a farinha dele, que ele gosta de comer feijão com farinha, né, vida? Delícia. Aqui está o arrozinho. Olha que lindo. Assim ficou o feijão. Deixa eu mexer aqui. Ai, deixa eu desligar o frango, senão vai queimar meu franguinho. O feijão ficou assim, gente, ó. Um caldinho bem gostoso. E o franguinho ficou assim. Bem fritinho. Coloquei salsinha e cebolinha também depois, por último. E espero que esteja gostoso, né? Então, é isso. Vamos almoçar, né? Eu mostro pra vocês o meu prato. Olha aí, gente, como ficou o meu almoço de hoje. Saiu um pouquinho tarde, mas pelo menos saiu, né? Rosso, feijão, beterrabinha e o frango. Agora eu vou experimentar e vamos ver como que está. Já almoçamos, gente, graças a Deus. E agora o Diogo vai mudar a sala. Eu não entendi ainda o que vai fazer, porque não tem muito o que fazer, gente, na sala. Vocês já sabem, né? Porque, ó, vocês falaram assim, Tati, põe um rack nessa parede aqui e o sofá ali. Mas, ó, a parede do sofá é bem pequenininho. O sofá não ia caber, ia tampar a porta. Se eu colocasse o rack ali também não dá. O rack aqui eu não sei se dá, mas a gente não queria ficar furando muito a parede, sabe? Mas aí o Diogo vai arrumar aqui e depois a gente vê como vai ficar, tá bom? Ah, é, ele vai mostrar lá no canal dele, gente. E eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Ontem eu aprendi no TikTok como que dobra essas cobertinhas aqui, essas mantinhas, sabe? Nessa forma aqui de envelope. Ai, eu achei que era pelo coisa coberta. Como que dobra em forma de envelope. Gente, eu achei tão bonitinho, porque ela fica tão simples assim, ó. A moça falou que até pra deixar no sofá, né? Daí sempre tem uma mantinha lá. Se a gente quiser até usar como travesseiro ou então quando ficar frio, né? A gente se cobrir. E olha que legal, gente. Vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Gente, aí eu vou mostrar pra vocês como que eu vou dobrar o cobertor aqui, tá bom? Ó. Vou fazer assim, né? Aqui. Aí, gente, eu vou dobrar uma parte aqui pra trás, ó. Tá vendo? Dobrei uma parte aqui pra trás. Aí, eu vou dobrar essa parte aqui pro meio. E vou dobrar a outra parte também pro meio. Agora, eu vou pegar essa parte aqui, ó. Vou dobrar uma vez. E vou dobrar mais uma vez. Aí, ficou assim. Aí, tá vendo essa parte aqui? A gente vai envolver a parte de trás, ó. Como se eu estivesse cobrindo, tá vendo a parte de trás? Assim, ó. Aí, se arruma assim, certinho, ó. Fica pra dentro. Arruma certinho pra dentro. E fica assim, ó. Bem legal, ele não desmancha. Fica um prazerinho também, se você quiser. Até deitar. Aqui, ó. Fica bem gostoso, gente. Faz aí pra vocês verem. Tira um cochilo. Ai, que delícia. Vocês podem usar na sala. Tá vendo? Com o terceirinho. E é isso. Tchau, tchau. Olha o vídeo que eu tô gravando, né, galera? Eu gostei. Eu gostei bastante tempo, gente, da hora do almoço. Aí, eu não lavei a louça ainda. Daqui a pouco eu vou lavar a louça. Vou limpar o chão. E agora eu vou comer essa manga aqui, ó. Gente, eu sou apaixonada em manga. Mas eu gosto muito, mas é uma fruta que eu não como sempre. As que eu mais como é laranja. Laranja, banana. Mas manga eu não como muito. Mas eu vou comer hoje uma manguinha. Eu acho que eu vou comer metade só. Porque se o Diogo quiser, né? Daí ele come outra metade. Porque eu só comprei uma ontem. Viemos aqui na lanchonete, gente. Na nossa antiga lanchonete, na verdade, né? Viemos aqui lavar tudo, ó. Limpamos tudo o chão pra poder entregar a chave, né? Pro dono. Limpei o banheiro. Também limpei tudo. Só não mostrei pra vocês que foi muito rápido. Ai, até cansei. Porque agora já são mais de quatro horas da tarde. Eu ainda tenho mais coisa pra fazer em casa, né? E ainda tenho que... Eu tava começando meu tapete. Então eu vou terminar meu tapete agora. Mas pelo menos aqui tudo certinho, né? Tudo ok. Tchau. Estou em casa já. Pessoal, estou aqui fazendo, ó. O acabamento, né? Do meu tapete. Comecei agora. Na verdade, eu já tinha começado a outra vez, né? Fazendo contorno. Mas agora eu vou fazer aqui essas argolinhas aqui, ó. Pra poder fazer o leque depois. Então eu vou fazer no tapetinho inteiro. Nem sei se eu vou terminar hoje. Muita coisa. Pessoal, agora eu já vou finalizando o vídeo por aqui. Porque se não, depois fica tarde. O vídeo vai entrar muito tarde pra vocês aí no canal. Eu gosto de postar os vídeos, gente. Seis, seis e meia, sete. O máximo sete e meia. Mas teve alguns dias que eu postei mais tarde que isso, né? Mas aí eu prefiro postar esse horário que eu falei pra vocês. Que eu acho que tem mais gente assistindo, né? E o que eu ia falar? Ah, é. Gente, lembra sobre a ansiedade que eu falei pra vocês? Que eu não ia tocar mais no assunto. Enfim, porque eu não me sentia bem conversando sobre isso. Não era um assunto que eu me sinto confortável, né? Mas eu resolvi falar algumas coisas pra vocês que eu estou fazendo. Para que melhore isso em mim, né? É muito bom a gente ocupar a cabeça. Antes eu ficava sempre pesquisando as coisas sobre ansiedade. E eu ficava mais ansiosa ainda. Ficava mais triste, ficava mais nervosa. Então eu parei de pesquisar sobre isso. Se você fica muito pesquisando sobre isso, você fica muito assim... É... Bitolada, sabe? Na sua mente. Então, assim, né? Não fica muito pesquisando sobre isso. Pesquise coisas que façam você melhorar. Por exemplo, assim, é... Em vez de pesquisar o que é ansiedade, não sei o que... Eu pesquisava isso. Se você for pesquisar, pesquise alimentos que fazem você melhorar a ansiedade. Coisas que fazem você se curar, se melhorar. Eu estou ouvindo também muita música. Que eu gosto muito, que isso me faz muito bem. Estou voltando a fazer o meu crochê. Porque eu fico muito tempo lá fazendo. Aí eu fico com a mente ocupada. Que é mais... Estou fazendo minha reeducação alimentar. Que é outra coisa também que fica ocupando a minha mente. E também a alimentação, gente. Influencia muito e muito mesmo. Em quem tem esses transtornos de ansiedade, depressão. Né? Melhorar a alimentação. É muito importante. E exercício físico também. São essas coisas que eu estou fazendo que estão me ajudando. Quem sabe possa ajudar você também, né? E exercício físico eu vou fazer hoje. Daqui a pouco o Diogo está gravando uma receita lá na cozinha. Que inclusive é uma receita muito boa. Eu nunca comi, mas deve ser muito boa. Não tem como dar errado. E eu não vou comer, gente. A escolha é minha. Porque eu já me alimentei mal durante muito tempo na minha vida. Então agora eu não posso me dar o luxo, né? Tanto para melhorar a minha ansiedade, né? Tanto para melhorar a minha gordura no fígado também, né, gente? Então a gente pode falar assim... Ah, Tati, mas come só um. Come só um, gente. Mas eu já comi só um. Minha vida inteira já. Nossa, me entupi de comida. Que não era para eu ter comido. Então agora eu tenho que dizer não algumas vezes. Algumas não, né? Todas as vezes. Para coisas tipo assim... Refrigerante. Essas coisas que... Chocolate, né? Muito, muito. Tudo em excesso é ruim, né? Então como já pisei muito... Enfei muito o pé na jaca, né? Com alimentação. Então agora eu tenho que ser mais regrada um pouquinho. E eu vou compartilhando com vocês, tá bom, gente? Meu dia a dia. Hoje mesmo quando eu for fazer exercício físico ou caminhada eu vou gravar para vocês. Quando eu for me alimentar melhor. Estou mostrando para vocês. Porque isso acaba também me ajudando. E quem sabe ajuda também algumas de vocês que estão me assistindo, né? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. De me acompanhar. E até o dia de amanhã. Eu ia falar até o mês de semana que vem. Até amanhã. Fiquem com Deus. E um beijo. E até mais. Tchau.